Há três dias, enquanto pesquisava sobre Vitor Belfort para montar um vídeo que lancei aqui no canal, me deparei com algumas opiniões do fenômeno sobre o modelo de negócios vigente no MMA. Por exemplo, além da famigerada Liga das Lendas, o brasileiro é a favor que lutadores recebam um salário mensal. Curiosamente, ontem li uma entrevista com a Ronda Rousey indo na exata mesma direção. A judoca apresentou uma visão mais compreensiva, disse que o progresso leva tempo e que o MMA ainda é um esporte muito novo. Mas também disse que prefere o esquema do WWE, o maior evento de pro wrestling do mundo, que paga os seus contratados mensalmente. Esse modelo inquestionavelmente traz mais segurança e estabilidade. A questão é, será que a gente consegue replicá-lo? Porque são modalidades com naturezas distintas, né? Se na maioria dos esportes profissionais se atua uma, duas vezes por semana, no MMA se atua uma, duas vezes por ano. Um pouco mais em alguns casos e zero vezes em casos de lesão, por exemplo. Até que finalmente surgiu o primeiro case de salário do lado de cá. Com dificuldades para montar os eventos, decidiram cancelar a temporada 2020 dos torneios e a partir daí, vão pagar uma ajuda de custo mensal aos atletas. Pronto, as redes sociais foram inundadas com chupa grana white, finalmente apareceu alguém que se importa com o trabalhador, e etc. O que não comentaram foram as notícias que surgiram na sequência. A PFL acabou demitindo um terço de todos os seus atletas para arcar com esse novo custo fixo, e o salário vai ser de mil dólares. Já a WWE de Ronda Rousey, que faz parte importante da sua grana com bilheteria, mandou embora 17 atletas. Isso é quase 10% da sua força de trabalho. Concomitantemente, Dana White já avisou que não vai demitir nem cortar ninguém, mesmo tendo menos eventos em 2020. E olha que todo o esforço que ele está fazendo para voltar às atividades não é pequeno e nem barato. Uma vez ouvi por aí, não sei quem é o autor, que respostas fáceis para enigmas difíceis geralmente são respostas ruins. E o fiel da balança, meus amigos, são sempre eles, os números. A conta precisa fechar. Porque sem viabilidade econômica, não há qualquer evento de MMA, Telecatch ou qualquer outro empreendimento. Se pagar salários mensais no MMA fosse a melhor solução, das duas uma. Ou o UFC teria se curvado a esse modelo, ou ele seria varrido do mercado por concorrentes mais espertos. Acontece que esse esporte que a gente tanto gosta, ao contrário do que possa aparentar, não é tão rentável assim. Os custos são muito altos. Para vocês terem uma ideia, o Bellator, segundo o maior evento do mundo, perdeu dinheiro de 2010 a 2017. É isso aí mesmo que vocês ouviram. Sete anos torrando caixa. Estipula-se que nesse tempo foi para a fogueira uma quantia absurda na casa de 100 milhões de dólares. Acredite se quiser, o primeiro ano de lucro dos caras foi só agora, em 2018. Outros grandes eventos como IFL, Strike Force e Pride ou quebraram ou foram comprados a preço de banana pelo exato mesmo motivo. O próprio UFC não teria sobrevivido caso os seus donos, os bilionários irmãos Fertitta, não tivessem bolsos muito fundos. Meus amigos, de 2001, quando a Zufa comprou o UFC, até 2005, 50 milhões de dólares foram investidos, sem nenhum retorno. Para quem não sabe, o reality show The Ultimate Fighter foi o tiro de misericórdia, a última tentativa de fazer o negócio funcionar. Se o programa não tivesse caído nas graças do público, eles teriam decretado falência e eu provavelmente não estaria falando com vocês agora. Dana White, na época, botou um rótulo no MMA de Money Losing Business, ou seja, o negócio de perder dinheiro. Sim, o líder de mercado, que estipula-se tem 80%, 90% de toda a receita do esporte atualmente, virou uma máquina de imprimir grana. E claro, há muitas críticas sobre a estratégia do UFC de muitas vezes focar mais na empresa e na marca do que no talento e no indivíduo. O Bellator, por exemplo, executa quase 50% de toda a sua receita em bolsas para atletas, e o Ultimate, bem menos do que isso. Mas, por outro lado, é por isso que o líder de mercado tem uma musculatura promocional muito maior. Manda eventos semanais em continentes diferentes, tem milhares de funcionários mundo afora, e consegue segurar as pontas numa crise como essa, né? De se manter de pé, voltar antes dos outros e ainda ter capital para investir numa aventura como a tal Ilha da Luta. Ah, Renato, mas Dana White, entre outros executivos, tem compensações pornográficas, e não são eles que saem na mão dentro do octógono. É, mas se há 20 anos, Dana White não tivesse convencido seus amigos bilionários a arriscarem o seu patrimônio comprando um evento de vale-tudo falido, de novo, talvez eu não estivesse aqui falando com vocês. Se não houver prêmio para quem corre esse tipo de risco e inova, cria, ninguém vai se dar o trabalho, porque a chance de perder é muito grande. Aqui no Brasil, por exemplo, a maioria dos negócios vão à falência nos três primeiros anos de atividade. No final das contas, a boa notícia é a seguinte, se a estratégia do UFC de compensação e de focar na marca estiver errada, no longo prazo, um belator da vida, talvez mais focado no lutador, vai ganhar espaço e protagonismo. É tudo, sim, uma questão de tempo. Meu ponto é que em tópicos mais difíceis, como pagamento, modelo de pesagem e etc., simplesmente não há respostas óbvias e fáceis. Eu creio que todos nós queremos ver o bolo crescendo, principalmente para os protagonistas, os atletas. Mas para isso também é necessário conter um pouco a emoção, se atentar aos números, ser pragmático, em busca de soluções menos piores. Porque do contrário, infelizmente, termina em demissões e portas fechadas. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esse delicado tópico? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Nate Diaz, que vai acabar sendo desenterrado na corrida pelo Cinturão dos Leves. Vocês conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.